Bem, agora é hora de você decidir se você vê a diferença. Aqui está uma demo, ininterrupta, de live Playstation 5 gameplay de Ratchet & Clank Rift Apart. Que legal a tela de menu, mano. Bonito, né? Artístico, cheio de cores, assim, muito legal. Oh, não! Ahhhh! Estamos voltando. Hmm, e não tão longe de onde nós o vimos ontem. Nós ainda temos tempo para colocar um stop nisso. Estão procurando alguém, parece. Caraca, mano. Isso é gráfico em game, velho. Olha que foda. Oh, meu Deus. Vamos mostrar para eles. Vamos lá! Tudo bem, trazendo as grandes armas. Olha que legal as paradas destrutivas ali, pá. Ó. Ó, o efeito de partículas ali e tal da explosão ficou louco. Olha que massa, mano. Olha que foda, velho. Os negócios destruindo, cara. Destroçando e tal. Olha os inimigos, cara. Dando as desviadinhas, rapaz. O trem está pulando. Vamos lá! E aí, filho? Ah, tá. Acho que queria pular no trem, mano. O Ratchet está branco. Eu estou procurando em todos os lugares para você. Coloque o Dimensionator, Nefarious. 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 Sim, certo. Hoje eu finalmente vou ser livre dos dois de vocês. Próximo, tudo que você vê vai ser meu. O que? O que? O que? O que? O que? Parece que está abrindo do nada com o bicho caindo assim de uma vez Caraca, que muito louco As brechas aparecem para reagir ao seu dispositivo Procurem apontando em um deles Isso foi mais emocionante Resolva o robô O acessório Vamos! Que louco. Os inimigos estão vindo de diversos lugares diferentes e são inimigos diferentes também. Olha. Não toma martelado. Olha que louco, velho. Kraken. Nossa, velho. Cara, isso daí é uma parada muito louca, velho. Eu nunca vou se acostumar com isso. Ei, pelo menos estamos no mesmo planeta esta vez. O Nefarious está no outro lado daquele edifício. Vamos ir a ir antes de ele fazer qualquer coisa para fazer o jogo. Esse é um dos jogos que eu quero muito jogar no PlayStation 5, mano. Sem sombra de dúvida. Eu adoro esses jogos nesse estilo assim, ó. Caraca, mano. Ai, eu sinto que louco. Curtei a minha, mano. Solta uns raios assim. Dá uma espécie de blast quando pega. Level up. Olha, rapaz. Sistema de RPG maroto. Até as armas tem nível ali. Deve dar para evoluir elas no decorrer da campanha, né? Que foda, velho. É tipo aquele jato de água que tem para poder molhar a grama. Só que aí congela. Ele vai passando assim, congelando. Ele vai... Vendo onde os inimigos estão, na verdade, né? Damage done. Cara, olha que... Mano, esse efeito... Isso é tudo. Que muito louco. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, já tá o normal. Olha isso, velho. Essa troca de cenários assim é muito louco, bicho. Olha. É, esses cenários aí a gente já tinha visto em trailers anteriores, né? Isso daí também a gente já tinha visto. Só que não em estilo de gameplay, assim, ó. Sem cortes e tal. Caramba, mano. Olha só. Cidade tecnológica. Ele passando por diversos tipos de mundos, assim, cara. Um mundo aquático, parece aí, agora. Um mundo mais voltado, assim, pra Wasteland, né? Deserto e tudo mais. Mundo tecnológico com carros voadores e tudo. Olha só que muito louco, velho. Olha o bichão lá. Ah, Blank! Chegaram atrasados. Ih, se separaram. Olha! Olha! Playstation 5 Exclusive. Muito foda, cara. Esse é um dos jogos que eu tô muito animado a poder jogar, velho. Sério, vai ser muito louco esse joguinho no Playstation 5. Na boa, cara. Tchau, 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 tchau.